Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok. Os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Brand Collection 076, inspirado no La Vie et Belle Intense de Lancome. Trata de uma marca que eles se inspiram em fragrâncias e não só nas fragrâncias, como também nas embalagens, nas caixas, nos frascos. Se tratam de embalagens muito bem apresentáveis. Eles fazem a cópia perfeita dos frascos. Olhem só a embalagem do La Vie et Belle Intense. Gente, que coisa mais linda! Se não me engano, acho que é 25 ou 30 ml essa embalagem. Eles também têm as embalagens maiores. E, gente, eu não guardei a caixa, tá? Mas, olhem só que coisa mais linda de embalagem. Vem, olhem só, que fofura! Frasco, ele vem até aquela partezinha aqui do tecido. Aí, ele tem o borrifador. Olhem só, o borrifador, a tampinha, a quadradinha. Como se você estivesse com a Vie et Belle nas mãos. Mas, lembrando que esse daqui é uma cópia, na verdade, né? É uma inspiração. Então, não é que a marca tá vendendo perfume falso. Não, é uma inspiração. Mas, eles capricham nas embalagens. Agora sim, bora lá falar do 076, que é esse aqui, tá? Ele tem a marca, ela trabalha com iluminação em cada perfume. Vou borrifar aqui na minha pele, porque a família La Vie et Belle é algo que eu gosto muito. Gente, o que falar dessa fragrância? Assim que eu aplico em minha pele, eu consigo sentir o DNA do La Vie et Belle tradicional. Aquele que a gente já conhece, que vem com várias notas. Porém, um toque doce, atalcado. Passado alguns segundos, eu já consigo sentir o mel vindo aqui. Todo forte, marcante, tomando conta da fragrância. Então, é um perfume que eu sinto duas fragrâncias ao mesmo tempo. Eu sinto o toque do La Vie tradicional e sinto o toque do mel. Que na minha percepção olfativa, me faz lembrar dois perfumes ao mesmo tempo. Uma mistura de La Vie et Belle tradicional com o Scandle de Jean Paul Gaultier. O Scandle, ele é aquela fragrância que vem carregado na nota de mel. Então, assim, se você gosta do La Vie, se você gosta do Scandle, você vai amar conhecer o 076 da Brand Collection. Perfume pra quem gosta desses dois perfumes que eu citei. Ele é um perfume que eu sinto simplesmente o cheiro do La Vie et Belle com o Scandle. Que, nada mais, nada menos, se transforma no La Vie et Belle Intense. E aqui a gente tem um inspirado maravilhoso. Porque o La Vie et Belle Intense, ele foi descontinuado, infelizmente. Mas pra você que gostava, ou pra você que quis conhecer, infelizmente não deu tempo. Super te convido a conhecer o 076 da Brand Collection. Porque ele é muito parecido com o La Vie Intense. Chique, elegante, sofisticado. Doce, cremoso. Traz aquele leve toque atalcado. Traz o mel. Traz o toque do La Vie tradicional. Gente, ele é maravilhoso. Assim que eu aplico na minha pele, é uma fragrância forte, marcante e bombástica. Mas, é um perfume que ele, conforme vai passando o tempo, ele vai suavizando na pele. Então, assim, ele é um perfume que dá pra se usar em ocasiões especiais. Porém, como se trata de um frasco pequenininho, dá pra levar na bolsa, dá pra levar na necessaire. Caso haja necessidade de reaplicar. Tá? Nos testes que eu fiz em minha pele, eu vi necessidade de reaplicar. É assim, quando a gente aplica esse perfume pela primeira vez, ele assusta. Porque ele vem assim, forte, bombástico, marcante. Depois ele vai suavizar. E o tempo total de fixação é assim. Durante uma hora e meia, ele vem assim, forte, marcante. Bem marcante mesmo. Depois ele dá uma suavizada. Continua projetando e exalando de uma forma bem suave. Tempo total de fixação? Então, umas 5 horas, 5 ou 6 horas. Depois ele já vai suavizando e desaparecendo. O resultado que eu tive melhor foi na pele. Então, assim, por ser um inspirado, eu gostei. Pra mim, está super aprovado. Só em questão de fixação e projeção, que variam de pele para pele. Então, se for pra mim usar pra ir em algum lugar, que eu vá demorar, né? Então, eu prefiro levar esse perfume pra reaplicar. Mas, eu gostei bastante. A semelhança é incrível. Ele é muito parecido. O frasco, né? Embalagem perfeita, maravilhosa. Então, esse perfume é pra quem realmente gosta de perfumes fortes e de fragrâncias doces. Resumindo, quem gosta do La Vie e quem gosta do Scandal. Se vocês gostam, quem gosta desses dois perfumes, com certeza vai amar conhecer esta inspiração da Brand Collection, tá? Então, fica a dica pra vocês. Amei a minha primeira experiência com a marca. Lembrando que eu não recebi, eu comprei. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui os perfumes da Brand Collection que vocês conhecem, que vocês gostam, que vocês acham que vale a pena o investimento. Que, com certeza, é muito importante aqui pro canal e também pra outras pessoas que também querem conhecer a marca. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.